Dois! Dois! Entrei no rio, morri. Mas as pérolas dos filmes indianos nunca acabam. Uhuuu! O primeiro vídeo desse canal foi as melhores pérolas do cinema indiano. Que era pra eu garantir que eu já... Sério? É o primeiro vídeo de gravadeira que a gente viu. Caraca! Que legal! Comecei errado. No primeiro vídeo a gente ficou ali mais na parte do drama. Chorei bastante, né? E por aí vai. Eu não gosto nem de ficar lembrando muito. Caraca! No vídeo de gravadeira vai pra outra parte que os indianos sabem fazer muito bem. Cenas de ação. Que isso, cara? É impressionante. Hoje a gente vai ficar na parte da violência. Do tapa na cara, bicuda na costela, estrompação de mandíbula. Deslocamento de mamilo. Vamos começar com policial. Quem não gosta de um bom drama policial? Na verdade, quase ninguém. Pra gente começar bem, vamos começar com policial mais pica da Índia. É, digamos assim, o protetor. O pai de todos. A cena começa com três bandidos que já chegam entrando num banco cuspindo bala quente em geral. Só que o que eles não esperavam é que no banco tinha... Não, sabe o que é engraçado? Não cai um pouco de reboco, não. É? Tipo... Era pra cair uma fumacinha, uma poeirazinha de reboco, né? É, uma coisa. Uma coisa que eu entendi. Lá eles não entendem de anatomia. Física? Física não existe. Gravidade também não. Não existe. Só que um alarme que invoca o herói do Batman, digamos assim. É quem o Batman chama quando tá com medinho. O nosso herói já chega revoltado na fissura de amassar geral. Apreciem o pai de todos em ação. Aaaaaah! Qual o problema da Índia? Aaaaaah! Qual é, velho? Policial disfarçado. O maluco já chega manipulando as leis... Natasha Keldon. Aaaaaah! Natasha Caldeirão. A física chega a arrepiar. Ah, velho. Meu Deus! Ah, eu achei que ele ia... Ia ser mais legal se ele fizesse isso. Deixa eu ver se eu entendi. O nosso pai chega, coleta as balas com a mão e faz uma granada com as balas. Joga pra trás e explode só pela zoeira. Incrível. Seria mais útil ele pegar essa granada e jogar nos cara, não? É... Aaaaaaah! Eu não vi isso! Eu esperava tudo... Eu esperava até que a arma tirasse sozinha no ar. Mas não isso, cara. Ele já fez o movimento! O movimento! O que é isso? A nova introdução do canal. Esse aqui eu prefiro não... Esse aqui eu prefiro, é... Vamos pular? Melhor, né? Não! Nossa! A próxima cena do pai de todos começa numa floresta. Tem uns bandidos de preto numa floresta. Não me pergunte porque, eu acho que o preto não é lá uma cor muito boa pra se camuflar numa floresta. Mas a gente releva esses detalhes. Dessa vez o protetor indiano tá com uma espécie de hobby. Um ajudante incompetente que só serve pra exaltar a imagem do líder. O nosso herói, com um estalo de dedo, já manda mensagem pro hobby que quer arma. Porque é assim que ele funciona. Ele quer armas. Ele sempre quer armas. Coisinha de... Ai, meu papai morreu com arma de fogo, então eu não vou usar arma de fogo. É coisa de otário, certo? Ó... Pesado. Eu falei lá do Batman no meu canal. Um monte de gente veio refutar, falando que o Batman é o melhor herói. Justamente porque ele não tem poder. Coisa de otário. O bagulho é... Quase, moleque! Mas diga assim... Vamos lá, gente. O Batman é um herói. Ele não é um super-herói. Entendeu? Porque ele não tem super-poder. O cara é um vigilante. Entendeu? O cara é um véi de... Então... Vou falar. O Batman é um véi de saia. Agora eu te falo. Eu reagei a um rap. Something in the way. Eu reagei a um rap. Uhum. Que é o Superman, né? Contando lá. E ele fala... Ele tá boladão com o Batman. Por quê? Porque ao invés dele matar a porra do Coringa... Não. Ele só prende. Aí ele vai lá e solta. Sai. Foge. Enfim. O que o Coringa fez? Matou a Lu... A Luiz... Sei lá. A mulher do Superman. Com a criança na barriga. Ou seja, ele matou ela e o bebê dela. Exatamente. O Batman acabou matando indiretamente o Amar esposo e o filho do Superman. Fiquei assim no rap. Caraca. Aí... Me explica aí nos comentários. Por que o Batman não matou o Coringa, mano? Porque ele tem princípios. Princípio... Acho que é por isso que eu prefiro os anti-heróis. Mano! O... O Justiceiro. O melhor herói possível, impossível. O Justiceiro. Ele é o herói. Ele é anti-herói. Pô, o que que é isso? Anti-herói. Entendeu? O Chapolin. Anti-herói. O Chapolin é pesado. O Chapolin é o Chapolin. O Chapolin é mais pesado que... Quem é Batman perto do Chapolin? Tá maluco, velho. É Chapolin, mano. O Batman não tem as anteninhas de vinil. Exato. Que fica... Pô, para, velho. Ele tá quente pontuda na cara geral. Esse sim é um herói a se admirar. Batman, abre sua casa, vai. Ninguém precisa de você aqui. Aham. Não. Cara, eles estão em níveis inimagináveis. O que que é Hollywood à frente de Bollywood? Cara, isso aqui não nem se encaixa com o que a gente vive falando no PeeWee. Esu na película. Não tem como. Não é uma película. Não é uma película. Não é uma película. O pessoal dos efeitos visuais falou, bora fazer um filme na zoeira. Porque, na moral... Não, todos os filmes indianos são na zoeira então, né? Se o indiano faz isso levando a sério, tem um problema com os indianos. Eu tô falando sério. Tem um problema. Hum... 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 Ah lá, eu falei que a arma ia atirar no alto. Eu sabia. Seria? Seria ele... Um Deus? Um Deus? Não. Eu já vi Deus errar. Agora a gente vai passar pra outros heróis. A Índia tem meio que seu próprio Avengers, assim, é uma coisa... Revengers. É bem interessante. Revengers. Por exemplo, a Índia tem sua própria versão de Homem-Aranha. Uma espécie de Homem-Aranha invertida ao contrário do avesso. Eu não cheguei a apreciar a capacidade de luta desse... desse Homem-Aranha invertido, né? Tudo que eu tenho aqui é uma cena dele em um momento de descontração. Olha, eu não... Olha, eu não... Churraia no meio da música? Não, eu não entendi. Churraia! 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 Churra! 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 Uma collab disruptiva, já que os dois são de empresas diferentes. Mas na Índia não tem isso. A Índia é um lugar onde sonhos acontecem. Aonde mais você poderia ver uma mulher aranha com um super-homem? Índia, obrigado por nos proporcionar isso. Chupa, 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 chupa. Eu julgava que era uma música brasileira de zoeira. E realmente eles estão tentando falar Superman em indiano. Chupa, chupa, chupa. Mano, canta comigo, gente. O super-homem do avesso levanta o cara com a mão, gira ele e ele fica girando eternamente. Até porque na Índia a física é só uma piada sem graça. Quem liga, né? Bota o cara girando eternamente e dane-se. Desde o lado eles começam a dançar, eu já desisti. Aí esse rato, um terço do meu cérebro já estava trofiado por desuso. Eu só aceitei. Chupa, 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 chupa. Agora vamos dar uma leve pincelada no drama, né? Que é pra dar um contragosto. Quebrar um pouco da tensão que ficou nas últimas cenas. A cena começa com uma véia arremessando logo um tapa na cara de uma mulher. Eles têm escola de atuação alta? Meu Deus, velho. Eles têm escola de atuação alta? Eu acho que eles têm escola de exagero. Sabe, o que é isso? Cara, eu não admito vocês chegarem aqui e falarem pra mim, cara, isso é televisionado? Isso é sério. Pra mim, isso tudo é zoeira, cara. Não é possível que eles jamei ter... Pô! Eles têm acesso às coisas, velho. A pessoa acha que a parte 2 é melhor que a parte 1. Dá moral, velho. Cara, não é possível. Eles têm acesso às coisas. Eles são a Índia. Pelo amor de Deus, eles têm acesso às coisas. Eles têm internet. Eles têm internet. Apesar que isso aí parece bem antigo, né? Não é que não é tão antigo. Você faz 2005. Mas, mesmo assim, tem referências. É! Revengers! Correto. Ai, gente, minha intenção não foi matar ela enforcada. Putz, mó chato quando isso acontece, né, cara? Você tá lá discutindo com a sua amiga, né? No momento ali, no momento do calor, você dá um tapa na cara dela e ela morre enforcada. Tá bom, tá bom. Eu não vou aguentar mais. Puxa vida, é uma situação constrangedora. Tira, tira, caralho! Pra finalizar, vamos passar pra cena de terror. Você já tá aí tremendo, né? Só aqui, ó. Só aqui, ó. Você tá como? Lobisomem é um clássico em todo mundo. Todo mundo conhece lobisomem. E é claro que a Índia também teria o seu lobisomem. A cena começa com o cara sentado bem de boca. Sim, 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 de ano. Um sidarta gautama da era moderna. Até que brota do bueiro um cachorro preto. Era pra ser um lobo, né? Mas, infelizmente, eles não tiveram verba suficiente pra colocar um lobo ali. Mas é a Índia, né? Ninguém vai... Cara, eles pegaram vira-lata da esquina! Você vê que é um cachorro. Bota um cachorro mesmo e dane-se. Atuação de milhões! O pessoal do filme colam uns algodão preto na cara do ator. Até que o resultado final é uma espécie de lobisomem oxidado do Muppets. Assustador. Cara, o que que a gente viu, Lucas? Cara, o que que foi? Meu Deus do céu, cara! Eu não vou à Índia nem de graça. Se tiver uma oportunidade, vamos conhecer a Índia. A Índia entrou para isso dos países que eu não quero conhecer. Nem se eu fosse rico. Beleza, é antigo. Antigo, só que hoje em dia faria a mesma coisa. Eu tenho certeza. Faria, mas vamos colar uns... Cara, eu vou pesquisar um filme atual indiano, velho. É aquele Barhubali indiano? Barhubali? Barhubali. Não sei. Cara, eu vi um trailer do filme Barhubali. Pô, a estratégia de guerra deles era bolada. Até os efeitos eram mais ou menos. Pô, show de bola, tá ligado? Dá para ver que era feito no computador pra caraca. Mas ficou legal, né? E é atual. Eu até assisti Barhubali com meus pais. Bom, e para terminar... Chupa, 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 man! Chupa, 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 chupa.